Música Hoje a gente vai falar de cultura e receberemos o diretor Jaime Monjardim e o ator César Trancoso que são duas peças essenciais de um filme Arrasa Quarteirão que estreia agora na quarta-feira dia 8 Vendedor de Sonhos, baseado na obra do Augusto Cury que é um grande escritor de autoajuda Está aqui na mesa comigo a Gabriela Sapessoa, repórter de televisão do Caderno Ilustrada Eu sou o Chico Felici, editor e assistente da revista Serafina E vamos falar sobre autoajuda filmada Jaime Monjardim Primeiro eu queria tirar a palavra autoajuda Pois é, tem essa peça, o Dan Stubak também recusa dizer que é autoajuda Eu queria tirar porque eu acho assim, primeiro eu acho que a gente está talvez estreando um novo gênero de cinema Que eu acho que é um cinema de mensagem, um cinema que faz a gente refletir, repensar nossas vidas E eu acho que vem num momento muito adequado, acho que a gente está vivendo um momento muito difícil do nosso país Acho que está vivendo um momento difícil do nosso planeta Eu acho que as pessoas estão cada dia mais isoladas, mais distantes delas mesmas E eu acho que o Augusto vem com uma mensagem, com uma teoria, vem com ensinamentos Ou como é que a gente pode chamar, de realmente a gente rever nossos princípios, rever nossa cabeça Pensar que as coisas que tem valor são diferentes de outras que a gente dá Eu acho que é um momento muito importante de reflexão E eu acho que o filme vem nesse momento muito importante Jaime, você é um diretor de muitas biografias importantes, né? Como é que essa história chegou até você? Foi muito curioso, assim, eu não conhecia a obra do Augusto, nunca tinha tido contato com ela Um dia me ligou o Tuba, que é o Tuba Aldini, que é o produtor do filme E disse assim, olha, eu tenho um roteiro aqui que é a sua cara, que é o teu jeito E eu falei assim, lógico, vamos encontrar, assim, foi amor à primeira leitura Você já tinha tido contato com os meios do Guri? Nada, nada, eu não conhecia a obra do Augusto E foi assim, arrebatador pra mim, porque eu falei Nossa, esse é o filme que eu gostaria de fazer nesse final de ano É o filme que eu gostaria que estreasse nesse final de ano Era uma proposta pra mim urbana Então era tudo assim, eu queria dar uma cara diferente Eu queria ter uma proposta estética diferente E aí, na verdade, esse é um filme onde eu acho que o grande protagonista é a palavra E você ter um filme onde a palavra é protagonista Você precisa tomar muito cuidado Porque daí corre o risco, realmente, de você querer fazer um filme que lembre Ou que as pessoas achem que é um filme de autoajuda E não é Só pra explicar, talvez tenha faltam alguns parênteses, esse é um deles Esse filme é baseado numa trilogia do Augusto Cury Que vendeu 8 milhões de cópias E o Cury é muito conhecido como o pai da autoajuda corporativa brasileira Faz um sucesso estrondoso E são várias parabolazinhas O filme funciona meio que nem os livros Tem um grande fio da meada Que é um andarilho misterioso No caso, interpretado por César Troncoso E um psicólogo, que é o Dan Stubach Que se encontram e a coisa se desenvolve dali Mas ao redor deles tem várias pequenas parábolas Tem, mas é assim, na verdade, quer dizer, é um desafio você pegar um livro como esse e jogar ele pras telas Não é fácil Houve um trabalho muito profundo, tanto do Baião, como do próprio Augusto Nós, numa participação direta também no roteiro Para você humanizar essa relação E essa não ficar uma coisa a piegas em nenhum momento Não ficar uma coisa autoajuda o tempo todo Não, ao contrário O filme humanizou Então, esse era o segredo desse filme Como transformar esse... Essas mensagens em uma história E humanizar essa história E que as pessoas, de alguma maneira Parem um minuto para refletir Era um trabalho difícil, assim Se a gente chegou no ponto certo É o público que vai decidir daqui para frente Mas eu acho que o trabalho foi feito com muita... Com muita, assim... Humanidade Essa é a palavra que eu quero trazer o tempo inteiro para mim E que eu usei para mim na hora de filmar E quais foram as suas soluções estéticas para imprimir essa humanidade? Porque é um filme de grandes planos É um filme que a cidade de São Paulo está muito inserida lá É quase um personagem Eu consigo dividir a estética do lado humano do filme Eu acho que você consegue fazer um filme com uma estética Com uma proposta cenográfica Com uma proposta de direção de arte Com uma proposta de iluminação Independe dessa palavra que está sendo usada De forma profundamente humana Então, assim, eu acho que a união dessas duas coisas Trouxe, assim, um filme diferente Um filme que seja assim Independente de ele ter a palavra como protagonista Ela tem uma cara Tem uma forma muito diferente, assim, o filme Ele tem uma estética diferente Mas isso foi muito, assim, muito estudo Pensar direito O que não interferiria com a palavra O que eu posso colocar de imagem Que não atrapalhe o entendimento da palavra E aí essa foi a grande preocupação Não atrapalhar o entendimento da palavra Mas trazer uma estética bacana Jaime, autoajuda vira uma pecha, quase, né? Em relação ao livro, enfim, talvez em relação ao filme Você teme que o filme sofra algum tipo de preconceito Por justamente tratar de um best-seller De um gênero muito específico? Eu, assim, eu não tenho esses problemas, assim Eu te confesso, assim, que já fiz obras Como Olga, como Tempo e Vento Obras que, de alguma maneira Eu acho que quando a gente trata Quando a gente bota uma obra Se expõe a um trabalho Seja ele um trabalho de cinema Arte, pintura, escritura Seja lá o que for Você está exposto E você está exposto ao que Muitas pessoas vão gostar Outras não vão gostar Isso faz parte E isso é o melhor da história Você nunca vai agradar a todo mundo Com certeza vão ter pessoas Que, ah, mas isso é um filme de autoajuda Outro vai dizer isso é um filme Isso vai acontecer Eu estou preparado para isso Mas, assim, eu fiz um filme popular Profundamente humano Para pessoas simples Essa foi a proposta do filme E é lá onde eu acho Que a gente vai morar muito bem esses dias Eu entendo que exista um público mais intelectualizado Mais cinéfilo Aí vem aqueles papos de sempre Não, porque eu já sou diretor de televisão Já estou acostumado Não tenho essa preocupação É assim Eu sou um contador de histórias E eu gostaria de contar a minha história Do jeito que eu sei fazer Do jeito que eu gosto de fazer Se para alguns é melodramático Para outros tem muita música Para outros Isso vai acontecer como em toda obra Quando a gente expõe um trabalho A gente tem que saber Que está exposto a receber críticas E elogios E a expectativa Porque é um grande lançamento Imagino que tem alguma pressão Ou de esperança De que esse filme vá arrecadar bem Vocês se pressionam E como funciona essa expectativa? Eu, assim, é horrível Porque cinema já é difícil fazer A gente passa anos Para conseguir um roteiro Para você conseguir Lei Rouanet A tão criticada Agora virou a grande estrela Da conversa Mas sem a Lei Rouanet Não existe cinema no Brasil Não existe teatro Não existe música Essa é a nossa realidade Não existe mais aquele cara Que investia Porque achava Não Hoje você depende dos incentivos Nós precisamos disso Então quando você fala Um pouco em relação ao investimento Com o Paulo Gustavo A Ingrid Guimarães Não, ao investimento Que a gente faz Para um filme desses Um país que Nossa memória cultural é zero Nossa cultura está jogada às traças Então, assim, é muito difícil Você fazer um filme Contar uma história Claro Que é uma história Que é uma história Que vem de dentro para fora Se a gente reparar Os grandes filmes Que fizeram sucesso Brasileiros Fora do Brasil É assim Pagador de Promessas Bye Bye Brasil Pichote Do Babenco São filmes que vêm de dentro para fora São filmes que contam a nossa história Quando a gente começa a fazer filme Que tem um pouco de Fora as comédias Quando a gente entra no campo da aventura Parece que Meu Deus Fica ali um pouco a desejar o público Então a gente tem que trazer o público de novo Para o cinema Eu acho que existe uma Um pouco Um pouco o abandono do nosso público Do cinema brasileiro A gente tem que trazê-lo de volta Em relação ao Vendedor de Sonhos Eu acho que a gente tem ali Um público Talvez novo Que é o público Que ama o Augusto Cury Que adora as obras dele Então eu acho que a gente tem ali Um público Realmente novo Que a gente vai estar trazendo ao cinema E aí a gente tem o público do Boca Boca Que são os que gostaram do filme Eu estou numa expectativa bem grande Te confesso Acho que é um filme que Vem num momento muito importante Do nosso país Agora a expectativa é grande O brasileiro precisa Coletivamente de um filme como esse Eu acho que a gente está muito carente O nosso país é um país muito sensível As pessoas são sensíveis Não precisamos Eu não preciso nem comprovar isso Basta a fatalidade nossa Dessa semana que aconteceu O que foi a comoção nacional e mundial Então a gente percebe Que a gente tem na alma Essa sensibilidade E eu acho que o filme É um pouco essa sensibilidade Entende? E pra vocês Pessoalmente Como é que foi Lidar com uma história humana Sensível O que houve de aprendizado Nessa história Ou mesmo de transformação pessoal Pergunto Jaime Vocês também superam o câncer Há pouco tempo? Eu passei por uma situação bem difícil Não é fácil Quando você é diagnosticado com câncer É lógico que a tua vida muda Você fica completamente atordoado Achando que você está nos últimos meses de vida Graças a Deus foi em tempo Graças a Deus a gente tem Essa Ainda Você tem assim um plano de saúde bacana Porque fatal é quem não tem Por sorte eu tenho Mas assim Foi diagnosticado em tempo Foi um ano muito difícil Foi superado Graças a Deus Zerado Graças a Deus Mas assim Eu acho que a gente está num momento Muito delicado E muito sensível de tudo Todas as pessoas em geral Então assim O processo todo de trabalho nosso Foi um processo muito delicado Muito suave A escolha do César Foi muito importante Porque tinha que ser um ator Que popularmente não fosse conhecido Para que a credibilidade Desse personagem do mestre Fosse total Que a gente não ficasse lembrando Ah, daquele personagem que ele fez Daquela novela Ou daquele filme Ou daquela série Mas ainda assim Seria difícil de reconhecer Porque a caracterização é muito Distante do que você é Te ver agora É irreconhecível Não sei se a gente tem imagem do filme Mas você está todo roto Você está com uma barba Você é um andarilho Você está mal trapilho Você está com um cabelão Isso é bom Isso é bom Mas tem outra parte Que nos flashpa Que aparece um pouco mais A minha cara A gente pode Isso não é entregar a história Não Tem um flashpa Parece duas vezes Tem um flashpa Eu acho que é que O César vive O passado do andarilho Vive dois personagens Praticamente O homem Que a gente identifica isso Logo no início do filme E a gente vê Que é um homem Que de repente Dava valores A coisas da vida Que na verdade Quando ele percebe Ele perdeu Os bons momentos Da vida dele Dando valor a outras coisas Que não eram importantes Mas a composição Que foi assim Um grande desafio Do César Por isso que ele é esse monstro De ator aqui Que eu sempre digo Importamos ele Vai te elogir Importamos ele Obrigado Jair E é verdade Assim Não é o primeiro trabalho Que a gente faz juntos Eu considero o César Assim A caminho De ser um dos grandes Protagonistas latino-americanos Ele sabe disso Porque eu sempre Falo isso Bastante pra ele E acho que ele é Um futuro Digamos assim Grande estrela América Latina Juntos que vocês se conheceram Porque vocês fizeram O Tempo e o Vento Juntos né Nós nos conhecemos Você conhecia de onde Do Banheiro do Papa De... Não Eu conhecia a obra O Banheiro do Papa E o Tempo e o Vento Depois nós fizemos juntos Uma novela Foi Flor do Caribe Depois nós fizemos outra E aí a gente não se largou mais Normalmente eu penso assim No meu próximo filme Que eu começo agora Em janeiro 31 de janeiro Já é o César Então é assim Os diretores são meio apaixonados Pelos mesmos atores Não sei se você repara Tem um velo Isso é meio mundial né Quando você vê a obra De um diretor E você vê Os atores que fazem parte Da vida daquele diretor Se você reparar Sempre são quase os mesmos Em papéis importantes É incrível isso E mesmo aqui no Brasil Se você reparar Os atores São os mesmos De alguns diretores Porque a gente se apaixona Pelos atores né Eu sou apaixonado Pelo trabalho dele Por quê? Porque é verdadeiro Como é que você faz Um mestre Que anda pelas ruas Mendigando Que fala aquilo tudo Se não for verdadeiro Era um tiro no pé né Não tinha como dar certo E foi sua primeira escolha O César Mas do que eu recebi O roteiro Eu já vi lá César e Dan Stubborn Foi batata Assim Mas o primeiro dia Da leitura Já eram os dois Você topou de primeira? Eu topei de primeira Porque eu acredito no Jaime Já conheço né Então qualquer convite Que o Jaime te fizer Claro Eu no próximo filme Eu ainda não li o roteiro Eu comecei a ler Mas não li o 100% Mas eu sei que Eu já conheço o Jaime Já sei qual é o estilo dele Eu gosto de fazer os filmes dele E eu agradeço também A oportunidade de que ele me deve Trabalhar né Eu nunca tinha feito Uma novela no Uruguai Uruguai não tem novela né Tem novela brasileira Mas uruguai não tem E apareceu numa novela da Globo Com o Jaime também Eu agradeço tudo isso Então aí Eu Porque eu gosto Porque eu agradeço Eu topo os filmes do Jaime 100% E como é cair num set de novela Pela primeira vez Estamos vendo aí Cenas do filme Esse é o Dan Stubborn Que interpreta um psicólogo E esse é você né O César Troncoso Isso aí De cabelo e barbona Que vai pro parapeito Quando o Dan Tá prestes a Tomar uma Uma atitude precipitada A se jogar né Exato Isso juntos Por sorte não se joga Porque temos o filme né E o Dan faço um trabalho lindo 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 Bem lindo O primeiro ser beneficiado Pelo perdão É aquele que perdoa Desculpe Não perdoado Sua casa Cadê Eu fico aqui Venha O mundo da moda Não surgiu Para promover O bem estar Da sociedade Mais de um milhão De vinhos Em dois dias Eu já estou Tomando conta disso O ser humano não morre Quando o coração Para de bater Morre quando De alguma forma Deixa de se sentir Importante O segredo do sucesso É conquistar aquilo Que o dinheiro Não pode comprar Meu filho Desistiu de mim A verdade é que A gente desiste Um do outro Tem uma proposta Pro homem que você segue Não desista do seu sonho Meu filho Não tenha medo Do caminho Pode agir Tenha medo De não caminhar Todo mundo merece Uma segunda chance Juro Sou o que? Eu sou um vendedor De sonhos Eu vendo O que o dinheiro Não pode comprar O que eu acho bonito Quando você diz assim Que você pode reescrever Sua história Eu vou te dar Assim Muitos exemplos De pessoas E vocês entram Assim na página Na prisão do Augusto Cura a quantidade De pessoas Que ele realmente Reescreveu a história É uma loucura O Augusto É quase que uma religião Para algumas pessoas Tratar isso com delicadeza Tratar isso com imagem Que foi difícil Mas eu acho Que a gente chegou Num resultado Muito real Em relação a isso Mas o Augusto É transformador Isso que eu acho legal Da obra dele Entendeu? Por isso que eu acho Que é um novo gênero Entende? Acho que é um novo gênero Por isso Vamos convencionar Como a gente vai chamar Esse gênero Se não é autoajuda filmada É filme de emoção É filme de sentimento É o que? Eu acho que é um filme De É um filme Que a gente poderia dizer De mudanças De gerador de mudanças Assim Eu acho que filmes Que mudam Que são transformadores Eu diria que é um gênero Transformador Assim Tem que achar a palavra certa Talvez ainda não tenha encontrado Mas eu acho que é um novo gênero São filmes que transformam São filmes que fazem a gente Repensar nossas vidas Eu não quero usar autoajuda Porque eu acho que ele está além disso E seu próximo filme É nessa tentuada também? Também Por incrível que pareça Já pode contar um pouquinho? Posso Não É um filme Realmente Eu sempre quis invadir o universo De uma mulher de 55 a 60 anos É assim Entrar na intimidade Na maior Na mais íntima Vida de uma mulher Nesse sentido Uma mulher solitária Sozinha O marido morreu Ela vive num apartamento Muito simples Muito pequenininho E ela vive Para ajudar os outros Ela é uma pessoa Que de alguma maneira Tem como principal objetivo Voluntária Em hospitais E a partir daí A gente vai vendo A realidade da vida A realidade dessa mulher A gente vai sentindo A evolução dela À medida que Vão embora E ela vai tentando Então é assim É um mergulho Realmente Na intimidade De uma mulher Como ela existe 50% da população brasileira Feminina Vive dentro desse universo Muito solitário Uma coisa que não é fácil Dentro dessa vida Que nós temos hoje Com tanta informação Com tanta coisa acontecendo Ao mesmo tempo Qual que é o nome do projeto? Já tem uma atriz Eu te darei o céu Legal O filme chama-se Eu te darei o céu E é assim Eu preferiria guardar o elenco Um pouquinho Porque a gente está Nessas negociações O César E tem a Síria Quento Que é a nossa protagonista Foi escrito para ela É um roteiro original? É um roteiro original Ou é uma adaptação? Não, não É um roteiro totalmente original Tá E assim A gente está filmando agora Dia 31 de fevereiro De janeiro A gente começa a filmar Lá em Porto Alegre Porque é um filme De custo De orçamento baixo É o que a gente chama De janela rápida É um filme Que tem a Globo Filmes juntos Tudo Então É uma nova Eu sempre fiz coisas Muito grandes Assim, né Superproduções E eu estava sentindo falta De fazer uma coisa pequenininha Do meu jeito Totalmente Mais autoral Totalmente autoral E totalmente eu Sabe? Assim Que a gente vai É curioso, né Que a medida que a gente vai Produzindo e fazendo obras A gente vai se amoldando Então o Vendedor Depois teve o Tempo e o Vento Nossa, era gigante Olga, nem se fala As minhas novelas são gigantes Antártica Aí sabe quando você diz assim Não, mas eu queria fazer um filme Quase que uma peça de teatro Num lugar só Dentro de casa Dentro de casa Eu comandando as coisas Do meu jeito E... Quanto tempo você vai Um dedo de janela Para gravar? Não, eu tenho quatro Eram três semanas Eu consegui agora Um pouquinho mais de verbo Para ir a quatro semanas De filmar O filme é jato então Praticamente Todos os filmes no Brasil Hoje Se você não fizer em quatro Cinco semanas Você não viabiliza Quanto tempo você levaram? O Vendedor foi seis semanas Não foi mais o que E era para ter sido só em São Paulo E depois acabou sendo São Paulo E o Rio Porque assim Eu conheço muito as locações do Rio Então eu me sentia muito seguro Com as locações do Rio de Janeiro Então eu fiz a proposta De dividir todos os exteriores Em São Paulo E todos os interiores Fora a cidade da música Lá no Rio de Janeiro Então... E eu queria essa coisa urbana Com uma cara muito urbana Bem... Bem... Eu não queria dizer Que é São Paulo também Assim Eu sempre digo Que é uma cidade Como qualquer outra Grande cidade no mundo Entendeu? Mas por mais que tenha havido Essa tentativa de descaracterizar Quem é daqui reconhece Porque por exemplo O filme começa Com o plano do Robombo É, eu não quis na verdade Descaracterizar São Paulo Mas eu quis também Mostrar que esta é uma cidade urbana Com uma... Com grandes metrópoles Pelo mundo aí Eu acho que o filme É um filme para o planeta Não é um filme só para o Brasil Até se eu tivesse na época Um... Eu teria... O ideal teria se... Por exemplo, hoje em dia Eu acho que no Brasil A gente já está filmando em duas línguas Porque eu acho que a gente Deixa de ocupar um espaço No mundo lá fora Porque o filme é em português Quando a gente pensa hoje Em filmar Como os indianos estão fazendo Os chineses estão fazendo E o mundo está fazendo Filma em inglês Aí você tem uma abertura maior no mundo Mas agora é Brasil Vamos ver como é que vai ser Eu estou numa esperança muito grande Que já é um método de produção Que você domina um pouco Porque Supermax Essa série da Globo Vocês filmaram bilíngue É, foi bilíngue Mas foi bilíngue No lugar que eu podia frequentar Com o inglês não consigo fazer nada Mas sim, foi uma experiência bem interessante É a segunda coisa que eu faço bilíngue Porque eu já fiz a primeira temporada Do Innotizador na HBO Sim Mas que daí é diferente Porque daí são as duas línguas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo as duas línguas E até tem tradução Quando um fala espanhol No Brasil tem tradução Em português o contrário E aqui, tem a tradução Aqui não sei como vai ser Mas tem pessoal do É uma mistura bem interessante Tem mexicanos, tem espanhóis Tem cubanos Tem argentinos, uruguaio Tem brasileiros A Laura Neiba Felipe Rint Tem mais gente Mais pessoal daqui É uma experiência muito interessante Feita no estúdio da Globo Nos estúdios Nos mesmos estúdios que foi feito O Supermax Brasil Aproveitamos a pressão aquela Para fazer o Supermax Internacional E depois foi feito na Argentina As externas foram na Argentina Foi um projeto bem interessante Que vai sair no ano próximo Vamos ver o que acontece Lá fora, né? Porque no Brasil já está acabando A primeira temporada Claro, claro, não E tem algumas diferenças também Porque o projeto foi dirigido Pelo Daniel Burman Ele trouxe os seus roteiristas De lá da Argentina Também E fizeram algumas modificações Então não são exatamente a mesma coisa E como é regravar uma coisa parecida Se não exatamente igual Como você está dizendo Bem parecida E como é gravar em duas línguas diferentes Para você Tem uma diferença na prática? É, agora para mim Que eu estou falando Este português maravilhoso Não estou tendo muito problema Eu já posso conviver As duas línguas Mas Interessante Mas para mim é muito bom Não ter conhecido o Supermax Brasil Porque no tempo Eu só vi o trailer Mas não conhecia O que já foi feito Porque se você tem um personagem Que se parece ao seu Você se contamina disso E não vale a pena É como fazer Não sei Como fazer Taxi Driver aqui E fazer o personagem do Robert Daniel Você não tem como não fazer dele Então Você preferiu É melhor não saber muito Melhor não saber muito Para poder fazer uma coisa original E seu sotaque Em algum trabalho Você teve que trabalhar o sotaque? Você teve que amenizar o sotaque? Ou não Você sempre assume o sotaque? Sim É natural É natural Porque a gente que está com ele o dia inteiro Já tem o domínio do entendimento Mas o público O público esteve aberto Tem que tomar muito cuidado Às vezes regravar uma coisinha ou outra Para ficar bem claro Para o entendimento do portunhol Porque na verdade Ele fala um portunhol Eu falo portunhol? Ainda continuo falando portunhol? Eu pensei Alguma coisinha ainda Eu achava que falava português Com a setor Pernambucano Não Ainda temos ali um desafio Sim É Sim, sim Quando você pensa em cinema É uma coisa Quando a gente fala em televisão Já ameniza um pouco Mas em cinema Que você tem que trabalhar um áudio Você tem muitos ruídos em volta E isso acaba fazendo com que a gente tenha que aprimorar Eu, claro Às vezes Temos que fazer de novo Refazer a cena Por alguma palavra Eu estou falando bastante Mas sempre aparece alguma palavra Que eu não sei como se fala Ou alguma palavra Alguma frase que você tem muito De, 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 de E aí você se atrapalha E aí você já faz uma coisa ruim Tem que fazer de novo Não tem como E sua preparação para viver o mestre Para viver esse mendigo do filme Você teve alguma coisa? Porque ele é um grande líder O filme vai se desenrolando E ele vai ganhando seguidores Ele é um mendigo Que palestra para executivos Num cemitério Depois é convidado para vários programas de TV Recusa a todos Como foi sua preparação para viver esse grande brasileiro? Não, tivemos uma coach Uma preparadora de atores Que é a Patrícia Carvalho Que ele já tinha trabalhado no Tempo Avento Já conhecia ela também E aí com ela fizemos toda uma preparação Com exercícios, né? Para nos aproximar do personagem E depois não Eu não fiz mergulho Eu não faço mergulho Não, pode Às vezes você precisa, claro Mas eu não precisava Morar, não sei Na rua Dois dias Para sentir isso Se você tem um pouco de sensibilidade Nas nossas cidades Você o tempo inteiro Vem morador de rua Sabe como é a lógica Se você para para falar com eles Você conhece Então aí Não fizemos isso Fizemos aquela preparação Com a Patrícia Com o Jaime Também indo e vindo Monitorando E também encontrar um jeito de falar Um jeito das falas dele Tem um jeito repousado Repousado se fala? Não sei Pausado Pausado, né? Também para valorizar um pouco O conteúdo das falas Porque o Jaime fala O filme é palavra Não, e é difícil encontrar esse tom Não foi assim Uma hora para outra Que você chega Vários ensaios Ensaia uma Ensaia duas Para mim, assim Quando eu acreditava Assim, a minha referência é Nossa, acreditei Está valendo Entende? Para mim a referência era Acreditar no que ele está falando Nossa, passou Sobretudo o áudio O áudio Se eu acreditar Eu acredito que todos acreditarão Você entende? Quer dizer, eu tinha que fazer Esse exercício comigo mesmo Às vezes Cinematograficamente Poderia até ser em outro tom Mas Nossa, soou bem Porque não é fácil você dizer As palavras que ele fala Sem ficar um tom estranho Aquilo lá Então Tem que soar bem Tem que penetrar bem No teu ouvido Como eu trabalho com a câmera Às vezes muito frontal também Eu procuro Assim, eu não fico Não deixo a câmera aí acontecendo Eu vou mesmo Procuro invadir Eu quero fazer um filme Que eu faça as pessoas Entrarem dentro da tela E não ficarem Contemplando o filme É diferente, né? São duas propostas diferentes Tem diretores Fazem filmes contemplativos E tem diretores Mais popular Como eu Que fazem filmes Que tentam fazer você Entrar dentro Daquela película Linda Jaime, como é Você é um grande diretor De TV também Aparentemente Meio de um trabalho Atrás do outro No passado Você estava no arco Sete vidas Imagina que acabou a novela Você já começou A fazer o vendedor de sonhos Aí agora Você vai entrar no site De novo Vai ter uma novela Para o ano que vem Como é que vira a chave Em algum momento? O jeito que eu penso em TV Agora o jeito que eu penso em cinema É porque A única forma Da felicidade Para pessoas como nós Eu acredito Que é trabalhar É você poder Contar histórias É você estar envolvido Com projetos Não existe nada Maior Do que Fora nossa família Que não seja isso Porque é assim É o que o alimenta Envolvido Por exemplo Você me fez a pergunta De Araci Por exemplo Você pega um projeto Como esse Que talvez venha Mas assim Nossa É um mergulho No mundo Na segunda guerra Você descobrir Que teve uma pessoa Que foi assim Nossa lista de Chile Brasileira Casada com um grande autor Sim Só para contextualizar Porque a gente conversava Lá fora Tem um projeto Ainda em andamento Na Globo Que talvez Uma biografia Da esposa Do Guimarães Rosa Que era Araci Que ela ajudava A resgatar Judeus Em campos de concentração Na segunda guerra Enfim Uma baita história Depois tem a novela Das 18 Que vem trazer Rubens Fonseca Rubens Fonseca Que Amor e Morte Ainda está com Estreia dele Por título provisório Hã? Vocês já tiveram reunião? Já 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 estou com Bastantes capítulos Como é a lida? Como é o trabalho Dia a dia? Não, não Isso está começando agora A novela entra em fase Em outubro do ano que vem Não, em setembro do ano que vem Então assim O que alimenta a gente É o trabalho Esse é o nosso alimento Diário É a emoção É você pesquisar Procurar histórias Quer dizer Eu te darei o céu Foi uma coisa Pesquisadíssima Estudadíssima Então esse é o meu alimento Eu não consigo Parar e dizer assim Agora eu vou para uma praia Vou pegar uma pranchinha de surf Não, não consigo Mas em termos de linguagem TV é uma coisa TV é aberto Sobretudo Cinema é outra São coisas totalmente diferentes E profundamente amáveis Eu amo fazer cinema Porque eu me sinto em férias Fazendo cinema Eu estou de férias É mesmo? É fazer assim Uma coisa Caraca, né? Quando você faz uma novela Ou uma minissérie É um ano Eu trabalho braçar o diário Um ano, dois, três meses Desenvolvido ali É muito cansativo É um capítulo por dia Não adianta Mas a gente ama Isso eu amo São 28 novelas Já que eu carrego nas costas Graças a Deus Todas assim Muito bem Mas assim Fazer cinema para mim É um aperitivo Porque é onde eu consigo exercitar Os meus delírios Porque a televisão Ela é mais Ela é mais Industrial Ela é mais industrial um pouco Não quer dizer que hoje em dia A gente já está com essa tecnologia Tão grande, né? A gente consegue fazer grandes delírios Na televisão Nas novelas E nas séries E tem mais cobrança comercial De alguma maneira Você não está dando certo aqui Vamos mexer no capítulo Tem que ter A novela é uma obra aberta A gente não pode nunca esquecer isso Você começa um projeto Ela é aberta O público opina Uma hora você está indo para esse caminho Outra hora você pode ir para esse caminho E faz parte do processo O que isso ensina para um criador? Sua majestade ao público, por exemplo? Que você tem que às vezes aceitar Baixar a cabeça Não, não é aceitar baixar a cabeça Mas eu acho que você tem que De alguma maneira Ter o equilíbrio Eu acho que tudo na vida Tem que ser uma coisa equilibrada Se você tem um projeto Uma novela Você vê que está ali Não está agradando Tem algum problema Você tem que parar E rever aquilo lá E mudar os rumos Se forem necessários Mas é que você não pode parar, né? Na realidade Você tem que seguir trabalhando E rever enquanto o treino anda O capítulo tem que estar no ar A novela tem que estar no ar Isso não tem o que fazer Que foi uma coisa que aconteceu Recentemente com o Velho Chico Que era uma novela De muitas inovações De técnica e estéticas Que algumas coisas não pegaram Outras pegaram E ela foi mudando Eu tenho que ser bem honesto com você Quando entrou o Velho Chico Eu estava no auge da produção do filme Então eu não acompanhei Mas assim Todas as novelas Elas partem De que é uma obra aberta E que se precisar Vai ser mexido Isso faz parte É diferente de uma minissérie Você tem uma obra fechada Você recebeu o capítulo 1 Ao capítulo 10 Então você já tem ali A curva O arco O arco todo Você já tem A novela não A novela às vezes Um personagem agrada mais que o outro Aí você carrega mais aqui Essa semana carrega mais ali Por isso que é uma obra aberta E quanto vai do diretor E por isso, perdão E por isso que só tem no Brasil Esse tipo de novela Por quê? Nós somos os melhores Somos os melhores produtores De novelas do mundo Por quê? Porque ela tem essa característica Porque ela é aberta Se você pegar, por exemplo As novelas no México Elas são fechadas Praticamente gravam tudo antes Ela não é aberta Ele não consegue mexer No meio do caminho Aqui a gente consegue E quanto parte Essas mudanças partem Do diretor E quanto existe De ingerência da empresa No caso do canal Para uma mudança Assim, se tem um personagem Que não está funcionando Você gosta muito dele Você já teve, por exemplo Que se livrar de uma coisa Que era muito cara Para você E não estava funcionando A gente tem que encarar Acho que a novela É uma obra aberta É um casamento Entre autor, diretor e ator E principalmente a produção Então não tem É um conjunto de situações Que fazem você alterar Um rumo aqui Um rumo ali Diminui mais aqui Tira daqui Faz dali Não tem É um quebra-cabeça Que você decide Produção, autor, diretor Essas são as fichas Que a gente trabalha Dentro de uma novela E ela, por ser uma obra aberta Você está realmente Tem um momento Você diz assim Olha, esse personagem Não está indo tão bem Então diminui um pouco aqui E ganha aqui Por isso tem group discussion Por isso que tem acompanhamento A gente faz isso de 20 em 20 Em 30 em 30 capítulos Não tem o que fazer E é comercial Nós temos que vender esse produto É um produto O que a gente vende? É emoção A gente vende conteúdo Mas ela tem que estar Dentro de um básico Você não pode fazer uma novela Completamente doida Da tua cabeça Que não diz nada E não tem sentido Uma coisa dessas Por isso que tem grandes autores Por isso que você Trabalha esses grandes autores Trabalha os grandes diretores Mantém um elenco fixo Contratado Por quê? Porque você precisa Desses talentos O gênero completa 65 anos No Brasil Agora em dezembro Dia 21 de dezembro de 1905 E vai pra lá 51 Volta 50 Eu ainda não era nascido Eu nasci em 56 E é uma hora Primeira telenovela No Brasil Como é que se vê As mudanças no gênero Já com 28 títulos No currículo Qual é o lugar da novela No mundo que a gente vê Tanto séries Eu acho que o público jovem Não sei se conecta Eu acho que a gente tem Que dividir séries de novelas Eu acho que as séries Elas têm hoje Um trabalho diferenciado Acho que a gente está Assim brigando No topo das séries No mundo Em todos os sentidos E elas hoje Têm um tempo diferente De filmagem Têm uma qualidade Diferente É outro mundo Quando a gente fala em séries Quando a gente fala da novela A novela das 18 Das 19 Das 21 Ela tem um histórico ali Ela já tem uma fórmula Ela pode ser A gente pode A gente pode sempre inovar Mas eu não acho Que deva mexer muito Na essência Na alma da novela Que é aquela emoção Onde o nosso mocinho No final ganha O bem tem que ganhar do mal Eu acho que tem algumas coisas Que fazem parte Desse universo Da telenovela Que é diferente da série Série e minissérie Para mim é outra coisa Novela tem Tem uma estrutura E todos os autores Em geral Respeitam essa estrutura Que vem de 60 e poucos anos De novela E César Como é que foi fazer uma novela? A gente ia falando disso antes O Chico te perguntou Foi bom Foi bom No começo foi Me deu medo Porque também Tem alguns processos Que não são feitos Do mesmo jeito Que no teatro Ou no cinema Claro O ensaio É bem diferenciado Então aí você Para mim foi Esquisito Porque eu nunca tinha Não tinha feito novela Foi esquisito Porque era em português Eu aí ainda não tinha Esse português fluido Que eu tenho agora Eu agora tenho sinônimo Eu agradeço Ter sinônimo Cada coisa tem dois, três nomes Ninguém sabe o que é isso Para uma pessoa É É que para ele foi difícil Porque eu levei ele para Guatemala E nós começamos a novela Na Guatemala Foi Flor do Caribe Foi Flor do Caribe Não é na Colômbia? Não, Guatemala Nunca foi para a Colômbia Tudo Guatemala Antigo E aí a gente foi Porque eu queria um país diferente E tal E foi muito engraçado Porque surgiu Guatemala Quando eu vi a Guatemala Eu falei É aqui É o país da novela Aí nós fomos para Guatemala E a gente Realmente levou um impacto De tão linda Que é a Guatemala É a cidade de Antigo Aí depois Todos os lugares Para onde a gente foi Realmente é um negócio Fora do comum E para ele Assim levou um susto Porque ele sai Do país dele Vem para o Brasil Para ir para lá Na Guatemala É Teatro Teatro no Uruguai O orçamento Deatro no Uruguai é zero Depois vai Pega o avião Vai dois dias Para Guatemala Opa Isto é outra coisa Em outro lugar Mas foi lindo Foi lindo Depois o processo de trabalho É muito lindo Eu aprendi muita coisa E eu sou noveleiro também É mesmo? É Mas lá no Uruguai Desde lá não? Uruguai tem novela brasileira O tempo inteiro A primeira novela Que eu assisti Era O Bem Amado Com Paulo Grassin Do Lima Duarte Milton Gonçalves Clássico Clássico Eu era menino Depois assisti tudo O Pantanal foi um sucesso Você fez o Pantanal Com a Cristiana Oliveira Foi sucesso lá também Muita novela Da Globo E tem algumas Das outras impressões também Mas Mas é uma experiência Incrível Ele tinha uma dificuldade Porque fazer um vilão Mas um vilão Que não explodisse Que não fosse Era fazer um vilão Que mandava se matar Pode matar Vem calmo E é difícil Às vezes Para um ator Que vem do teatro Que vem com aquela coisa Tudo é grande E você abaixar Isso tudo Foi o trabalho Que a gente teve De abaixar Foi lindo O trabalho foi lindo Foi uma experiência Incrível E única Agora Agora Se eu fizesse uma novela De novo Não sei o que Não seria Com certeza A mesma experiência Porque essa coisa De morar fora do seu país Sozinho Na Barra E trabalhar na Globo O tempo inteiro A Barra Foi particularmente sensível Para você Eu agradeço A existência Do Legarinho Maceio Porque a Barra É difícil Quando eu digo Barra A gente fala Que é morar No interior do Rio O pessoal só pensa Ipanema Leblon Agora a turma Da Barra De Projac Porque a nossa vida É Projac E fica Projac Ainda Longe para Dedéu Não é Mas onde a gente mora A maioria Que tem que estar lá Todo dia É uma loucura Porque você pega Você sabe quanto demora Hoje para você ir De Ipanema Para o Projac É uma hora e meia Duas horas Então não tem como Não morar lá perto Porque nossos estúdios Estão lá O estúdio Globo Hoje Sem eles A gente não vai nada Depende de tudo Mas é linda A Barra É linda O que você já fez Para mim É o meu bairro Eu já fiquei Você está morando aqui Para falar nisso? Não Eu moro Não tinha ideia Mas quando eu venho Para aqui Mas você vem bastante Porque por exemplo Você veio para lançar o filme Daí você vai voltar Agora em janeiro Mas eu já trabalhei Por exemplo Este ano Trabalhei Primeiro fiz o filme Depois a série Depois já fiz Uma participação No Amor ao Quadrado Que é um filme Para Brasília Que a curadoria É do Jaime também Depois fiz um filme Que se chama Benzinho em Petrópolis E depois fiz um filme No Uruguai Quatro trabalhos No Brasil E um trabalhou no Uruguai Uma loucura Esse Amor ao Quadrado Foi bem legal Porque a gente está fazendo Um projeto de filmes regionais Junto Globo Filmes E TV Globo Então são filmes feitos Com atores Que legal Diretores E equipe toda Por exemplo Brasília Fizemos em Belo Horizonte Agora em Minas É como aquelas histórias Nova York Então elas vão passar No final de ano No especial de fim de ano Da TV Globo Então é muito legal Porque foi uma experiência inédita E que a gente teve a oportunidade De convidar Alguns atores Mas trabalhar com todas As equipes locais Agora vai entrar Dia 24 de dezembro Tanto em Recife Que legal Que foi o Recife Nós estamos falando de Recife Que foi o Cacá Diegues Que fez a curadoria E a parte de Brasília E Minas Gerais Foi eu que fiz Mas entra nas praças Nas praças Mas com grandes chances Depois de ocupar ali Um espaço maior Vamos ver Que legal E Jaime Você dirigeu Sete Vidas ano passado Que foi um dos últimos papéis Do Domingos Montanheira É Nós esperamos ele por dois anos Para fazer esse papel É mesmo O Domingos era A única pessoa desejada Assim profundamente Que a gente falou Vamos esperar Vamos adiar o projeto A novela foi adiada Por causa dele? Para ele fazer a novela Era para ele Foi escrita aquela novela E a gente Viveu momentos incríveis Porque a gente viajou Ficamos muito tempo Na Patagônia E a gente ali Porque era um desafio Muito grande Para a Antártica Eu tinha todo um projeto Junto com a Mir Klink Mas depois a gente Chegou realmente A conclusão Que era arriscado A gente poderia correr riscos De ficar preso Por algum motivo Tempestades, etc Sem recursos, né? Porque é uma viagem Difícil Com os dois barcos Do Amir Mas a gente chegou A conclusão O Amir mesmo Disse assim Olha, vamos para Calafate Que lá vocês vão encontrar O mesmo visual E aí eu trabalhei Com o Stockshot Também da Antártica Foi um projeto incrível Era uma novela linda Foi um sucessaço Graças a Deus Depois a nossa autora Ela é incrível Ela escreve Que é um Alicia Manso Ela é incrível É uma das grandes autoras Dessa geração nova Com um diálogo incrível Com uma capacidade De emocionar as pessoas E de fazer Essa vida do dia a dia Porque o grande mestre É o Maneco O Manuel Carlos E aí vem a Alice A Alice Correndo ali Trazendo essa Uma visão mais moderna Agora E quando o Domingos A gente perdeu Um grande ator Numa tragédia Acho que ninguém imaginava Que isso pudesse acontecer E muito se falou Que ele deixa um lugar Vago na nossa dramaturgia Que não existe um ator Como ele Você concorda com isso? Concordo Nesse momento Eu concordo bastante Porque ele era um ator Que não era o símbolo da beleza Mas o símbolo da beleza interior Que o lado físico dele Era profundamente atraído Mas não era aquele protótipo De galã Era aquela A beleza masculina Das telenovelas Que vem assim Tarcísio Meira Que vem com Reginaldo Faria Que vem com essa turma Tony Ramos Então ele traz Essa beleza masculina Que é mais masculina Do que aquela beleza feminina Porque tem uma beleza feminina Que é mais delicada Traços mais femininos Essa é mais rústica E eu acho que o Domingos Tinha essa característica Do ator rústico Do ator E ele tinha uma característica Que ele conseguia ir Do extremamente sensível Para o extremamente agressivo Total Ele tinha esse O leque dele era muito grande Era impressionante Ele apareceu já com 40 e poucos anos Não era um ator Que vem Desde Não Ao contrário Quer dizer E muitos atores Estão hoje por aí No mesmo estilo do Domingos E a gente tem que buscá-los Porque tem muita gente Bacana Fora da TV Fora da TV Fazendo pequenos teatros De rua Fora Você costuma ir ao teatro? Todos nós hoje Acho que assim É obrigatório o nosso trabalho A gente ir em busca De novos velhos talentos Porque o Domingos Era um novo velho talento Um homem de teatro Constante Que estava em todos os teatros De São Paulo Participando Fazendo peças E não tinha sido visto ainda Pelo grande público Mas por que existe Esse gap De alguma maneira Dentre os super As jovens Enfim Sou honesto Eu acho que tem na vida Tudo assim Tem a hora certa No momento certo Naquele dia certo Naquele minuto certo Quando está ali tudo Conspira naquele momento É o momento E eu acho que Eu sempre digo assim Toma muito cuidado Que você pede para o destino Que pode acontecer Então se prepare para isso Porque isso É receber também O dom da sorte E você precisa Deixar tudo pronto Para receber esse dom Então eu acho assim O Domingos Foi assim Estava num dia certo Num lugar certo Naquele momento Alguém viu Esse cara E foi E vai E vem Aí É rápido Quando A estrela está ali É muito rápido E você esperava contar com ele Algum projeto futuro Já imagina A gente tinha várias coisas Já pensadas Mas é o destino É a vida Infelizmente E isso que eu acho bonito No filme do Augusto Vamos aproveitar agora As coisas importantes E deixar de lado As coisas que não são importantes Porque de repente Acaba E eu imagino Esses meninos todos agora Que aconteceu a semana O Chapecó O que acontece Você vê Todos ali Indo para um Jogo da vida Jogo da vida deles E de repente Tudo acaba Então é assim A gente precisa tomar muito cuidado Com o que a gente pensa da vida Por isso que eu acho Que o filme é importante Ele ajuda a gente A entender melhor a vida Você tem um direcionamento emocional no filme? Você quer fazer o espectador chorar? Eu não sei se eu quero fazer chorar Mas eu quero emocionar A emoção às vezes pode vir de várias formas Pode vir num choro contido Pode ser numa lágrima escondida Pode ser num debulhando de lágrimas Eu não sei Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que tudo que é verdadeiro Tudo que é realmente sensível Se a gente pegar nossas famílias As pessoas que nos rodeiam Nós estamos rodeados de sensibilidade Como é que eu vou fazer um trabalho Pensando que eu não vou emocionar as pessoas? Não tem como Está fora da minha natureza Eu não sei fazer uma coisa fria Não saberia Aliás nem é meu estilo Ela nem me dá um filme político Um filme de guerra Um filme de... Não é minha praia Minha praia é a emoção Contar histórias de amor Histórias de relacionamento História de vidas Essa é minha praia Fazer outra coisa eu não saberia fazer Poderia administrar agora fazer não? Vocês viram o filme pronto os dois? Já Choraram? Eu choro sempre Porque eu sou muito emocional Eu chorei Para mim foi eficiente Eu sou muito emocional Que ótimo Não, eu não consigo Porque sou eu Eu sei que sou eu Ah, você não acredita em você mesmo Mesmo tão maravilhoso Então eu não consigo chorar Mas saiu a mulher De um dos nossos produtores Saiu lá no Rio de Janeiro Saiu chorando Eu acho que tem momentos ali Que muito Mexem muito com a gente Essa parte toda Que você vê É muito simples É o pai que não acompanha a filha Desse tamanhinho Nada mais simples do que isso Quer dizer Não é um grande problema Mas Nossa Eu posso te dizer Que eu passei por isso Porque anos eu fiquei só ali Trabalhando, trabalhando, trabalhando Trabalhando, trabalhando Meus filhos crescendo E quantas vezes minha filha Estava numa peça da escola Não sei o que E eu não estava lá Então assim Para mim essas coisas mexem comigo Mexem porque Talvez eu dei importância a outras coisas Que hoje eu poderia estar mais equilibrado O meu equilíbrio está vindo agora Eu não era um cara tão equilibrado assim A gente vai encontrando o equilíbrio Com o tempo A vida ensina O tempo ensina Conhecer pessoas como Augusto Contribui para a gente aprender Porque são essas pessoas mágicas Que vão passando por nossas vidas Que vão somando em nossas vidas Senão não tem como E qual foi o grau de envolvimento do Augusto Com o filme? Todo Todo Do roteiro à edição? Lógico Eu acho que é assim Foi uma O filme é uma parceria Assim Quer dizer Eu acho que do Tuba Que é o produtor De ter visto no Augusto Um trabalho O Augusto De ter participado Junto com o Baião Que é o roteirista do filme E eu acho que ali Depois a minha entrada Então eu acho que ali Acabou se fechando um circuito Um casamento Todo trabalho assim É um casamento E acho que dali Nasceu realmente o roteiro Porque é muito difícil Você filmar Sem ter certeza Que aquele roteiro ainda Se ele não estiver bom É melhor não ir para o set Só vá para o set Quando você acreditar E é o que aconteceu A gente só foi para o set Era na décima sexta versão Do filme Do roteiro do filme Aí eu me sentia confortável Sabendo também Que ia chegar lá E existiriam mudanças Diárias Mesmo no tom de fala Olha isso aqui ficou demais Eu acho que Essa frase aqui Não é legal Porque na hora de fazer É que a gente sente E o Cury Teve uma participação No Corte Teve uma participação Durante as filmagens Ou foi só a consultoria O Augusto foi assim Incrível Porque ele tem uma visão Muito clara das coisas Nós viajamos juntos Fomos para Jerusalém Fizemos um trabalho lindo Nós dois lá Mas para filmagens não Para tudo Para tudo um pouco Entende? Então além de São Paulo Rio Isso Jerusalém Porque ele também tem Outros projetos Tem o livro dele agora Que é incrível Já está em primeiro lugar De vendas e tudo E aí Assim Ele tem um dom diferente Tem pessoas que são diferentes Nessa vida Não adianta Senão não seriam Pessoas especiais Ninguém pode vender 30 milhões de livros Se não tiver alguma coisa De especial Você pode não gostar Eu posso não gostar Mas o cara vender 30 milhões de livros Ser o autor mais vendido Fora do Brasil O cara tem que ter algo especial Não é possível Ele tem um mel ali Que a gente tem que respeitar Né? Tchau Tchau